Hey galera, como é que vocês estão? Bom, o vídeo de hoje, na verdade, esse é o primeiro vídeo, então eu não tentei um vídeo. O vídeo é eu me apresentando e esse é o primeiro vídeo, galerinha. Gente, realmente, desculpa, eu só fui ver o vídeo na câmera, ver se tava tudo certinho. E eu vi que no meu espelho tava aparecendo na minha cama toda bagunçada. Porque tinha coisa aqui, aqui na minha penteadeira, pro próximo vídeo que eu vou gravar. E eu taquei tudo na cama, então tipo, tá uma zona. E eu não sabia que tava aparecendo no espelho, então não me liguem, prestem atenção em mim. Primeira coisa que eu quero é me apresentar, pra quem não me conhece, eu sou a Nalim Beatriz. Gente, se vocês eram inscritos e tal e não sabem porque eu apeguei os vídeos, eu tinha postado uns três vídeos, eu acho. Só que, sei lá, não era o tipo de vídeo que eu queria, sabe, se é pra fazer cagado nem faço, então agora... Ai que lindo, tem um arco-íris, gente. Gente, que fofo! A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é os temas dos vídeos. Eu não pretendo fazer maquiagem, que pra quem sabe que eu tinha um outro canal pra fazer maquiagem, não vou fazer maquiagem. Porque eu penso assim, aquelas blogueiras famosas, que é maquiadora profissional, tem os vídeos dela. Aí eu faço vídeo também. O que que tu acha que as pessoas vão clicar no vídeo, por exemplo, da Bruna Malheiros, da Bruna Tavares, ou no meu? É óbvio que é no delas. Então, nem vou fazer, sabe? Se é pra fazer, vou fazer uma coisa que eu saiba fazer, que eu sou, né? Então, eu não quero trazer conteúdo de tag, só se for uma tag muito legal e inovadora e nova, porque tem muita tag aí que, tipo, não vai, sabe, mudar na nossa vida. Só, tipo, se for uma tag, tipo, pra conhecer melhor sobre mim. Só que nos vlogs vocês já vão ter uma noção de como eu sou, aqui nos vídeos, né? Ou também, se vocês tiverem uma pergunta em especial, deixem aqui nos comentários. E eu espero também um dia fazer ESC. Pra quem não sabe o que que é ESC, é um vídeo de perguntas, que eu respondo as perguntas que vocês me deixam. E futuramente, se eu conseguir inscritos e tal, e essas coisas, eu posso deixar uma foto pra vocês deixarem as perguntas, ou deixem nos comentários aí, sei lá, o que que vocês decidem, tá? Mas a gente vê mais pra frente. E o que eu quero fazer o foco no canal é também vídeo de filme. Vídeo de filme? Quê? Não é vídeo de filme, é tipo, vídeo estilo filminho. Por exemplo, tipos, tipos de prima, essas coisas. Mas não uma coisa que todo mundo faz. Eu quero fazer uma coisa legal, uma coisa diferente. Eu fico olhando pros lados, né? Parece a Marina Joyce. Linda demais. Expectativa versus realidade. Tananã versus, tananã, vídeo versus, né? Que é tipo, uma coisa versus outra coisa. É... E é isso, gente. Eu também quero fazer vídeo de DIY. DIY é tipo, faça você mesmo. Só que é em inglês. Do it yourself. Que eu acho super legal. Mas também com coisas que eu saiba fazer, né? Que eu gostaria de... Tipo, putz, tem um vídeo ali, quero ver o vídeo. E não, tipo, coisas super difíceis que as pessoas não vão aproveitar. Vão ver o vídeo e vão, tipo... Cara, nunca vou conseguir fazer isso. Sabe? Porque até porque eu não sou boa, então eu vou fazer coisas fáceis, tá? Eu quero fazer vídeos de vlogs também, mas não vídeo de vlog que todo mundo faz. Eu quero fazer coisas diferentes. Tipo, coisas que as pessoas fazem, mas de um jeito diferente. Ou de um tema diferente. Por exemplo, eu não quero fazer um vlog, tipo, de, sei lá, ciúme. Todo mundo faz vídeo de ciúme, sabe? Tipo, claro, vai ter coisas que... Vai ter temas que vão ser meio repetitivos, que as outras pessoas também, sabe? Fazem. Mas vai ter aquela essência minha, sabe? Eu não vou pegar um vídeo, vou copiar o que ela fala sobre aquele tema e vou... Não vou falar aqui pra câmera, não. Sabe? Eu vou tentar ver o que que eu acho daquilo mesmo. Eu não vou ficar mesmo, tá? Enfim, uma coisa que eu quero fazer é vídeo de resenha. Mas, tipo, resenha que vocês mandam. Não que, tipo, eu faço, tipo, putz. Comprei esse coletivo aqui, vou fazer resenha. Tipo, coisa que ninguém vai querer, sabe? Eu quero que vocês coloquem nos comentários. Eu sei que às vezes é chato, tipo, eu tenho poucos inscritos. E a pessoa não vai querer comentar no meu vídeo. Tipo, pra quê, sabe? Se for pra comentar, comenta. Ah, sigo de volta, algo do tipo. Mas vamos começar desde o início, assim, legal. Eu sei que é chato. Mas deixa o seu like, sabe? Seja legal. E eu pretendo postar os vídeos domingo. Porque sábado não vai rolar. Vai dar PT e eu sei como é o sono. Até porque, tipo assim, eu tenho o meu notebook. Só que ele não dá pra editar direito, sabe? Ele não pega o sono em Vegas. E aí, o sono em Vegas pega só no meu irmão. Porque é, tipo, profissional. E é muito pesado. E aí, eu dependo do computador dele. Quando ele não tá lá. Que é uma coisa muito difícil. Porque ele fica o dia inteiro naquele computador. E aí, eu tenho que achar um tempo pra editar. E, além do mais, esses vídeos de filminho demoram sempre. Então, domingo, tá? Eu não tenho horário prefixo. E se eu tiver um vídeo, assim, extra. Que não tá no meu schedule. Aquela super bilingue, né? Linda. Schedule é, tipo, a minha agenda. Dos vídeos que eu quero postar. Eu posso postar vídeo extra. Tipo, qualquer dia da semana. Mas eu não vou prometer. Até porque um vídeo na semana já tá ótimo. Vocês vão ver minha cara. Vão ficar cansados até. Então, tá ótimo, tá? E também, eu assino uma caixinha. Tipo, Glambox. Glambox. Só que é I Make Box. Que eu super recomendo. E eu quero fazer também, abrindo a caixinha. E mostrando pra vocês o que que vem em cada mês. Então, esse pode ser um vídeo extra. Porque eu recebo a caixinha. Eu gravo, edito e posto. Até porque tem outras pessoas que recebem e fazem vídeo. Então, eu quero ser uma das primeiras. Mesmo que não seja uma das pessoas primeiras que chegam. Porque eu tenho um grupo deles. E um monte de gente ganha antes que eu. Gente, eu acho que foi isso. Se teve algo que eu esqueci de falar, me desculpem. Mas aí eu falo em outro vídeo. Deixem o like se vocês gostaram. Mesmo que esse foi um vídeo só de apresentação do canal. Inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Chegou de paraquedas aqui. E comentem. Eu sei que às vezes é chato. Mas comentem, gente. Comentem. A real opinião de vocês. Se tem alguma coisa que eu posso melhorar. Que vocês acham que eu devo melhorar. Ou alguma indicação de vídeo que eu deveria fazer. Sei lá. Alguma coisa. Comentem aqui embaixo. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.